O homem de 73 anos não teve chance. Ele havia conseguido cruzar uma das vias da rodovia Washington Luiz SB 310, mas quando alcançou a pista sentido interior capital, foi atingido em cheio por este Fiat Palio com placas de São Paulo. O fato foi registrado por volta das 7 da noite de sexta-feira. Luiz Carlos Moreira estava nessa bicicleta motorizada e fazia o mesmo trajeto de toda a semana. O acidente ocorreu no quilômetro 277 próximo ao posto Pau Seco. Testemunhas disseram que momentos antes Moreira abasteceu o tanque da bicicleta, encheu um galão com cerca de 5 litros de gasolina e atravessou a rodovia. De acordo com o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, o ciclista teve politraumatismo e morreu na hora. A princípio o veículo estava pela rodovia Washington Luiz e quando atingiu o quilômetro 277 mais 500, atropelou o condutor, colidiu transversalmente com o condutor da bicicleta que entrou em óbito no local. Ainda mais, será apurado pela perícia para poder constatar o que realmente aconteceu. A condutora do veículo, Maria de Lourdes, de 43 anos, disse que não houve tempo para desviar. Então, como eu falei, ele foi atravessando e daí aconteceu assim, então de repente a gente não vê nada, tudo de repente. Com o impacto, Luiz Carlos Moreira foi lançado contra uma defensa metálica. Circular de bicicleta na rodovia não é proibido, mas é necessário tomar cuidado, principalmente pela falta de iluminação à noite. Tem que ter muito cuidado porque não tem iluminação, tem que ter, redobrar a tensão. O trânsito na rodovia não chegou a ser comprometido. A condutora e sua amiga vinham de São José do Rio Preto com destino a São Paulo. Apesar do susto e da destruição do carro, elas não se feriram. O corpo do aposentado, que morava próximo do local do ocidente, foi levado para o Instituto Médico Legal e liberado para a família posteriormente. O enterro de Luiz Carlos Moreira aconteceu durante o fim de semana.